Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde aos catarinenses, é com muita alegria que iniciamos mais uma sessão no dia de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba que proceda à leitura de quatro atas, de quatro sessões anteriores, por gentileza, deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Vai demorar um pouquinho, presidente, mas nós vamos terminar. Ata da centésima décima sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de novembro de 2021, presidência, deputado Ricardo Alba, secretaria, deputado Adrianinho, ad hoc, às nove horas do dia 18 do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Adrianinho para, como secretário ad hoc, proceder à leitura data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações, sem registro de oradores. Grande expediente. Não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia, as redações finais exaradas aos projetos de leis, números 169 e 180 barra 2019 e 118 barra 2021 deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Assim como os pedidos de informação, números 711 a 716 barra 2021, as moções, números 1015 a 1021 barra 2021 e o requerimento número 2005 barra 2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1999 a 2004, 2006 e 2008 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números. 2280 a 2288 barra 2021. Ato contínuo, senhor presidente, por solicitação da bancada feminina com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora representante do coletivo de mulheres empreendedoras, jornalista e escritora Ana Lavrati, fizesse uso da palavra para falar sobre o empreendedorismo feminino e a trajetória de lideranças femininas, em referência ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou o outro, especial, para o dia 18 de novembro, às 17 horas. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Vamos para a próxima. Ata da 16ª Sessão, da 3ª Sessão Especial, da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de novembro de 2021. Presidência, deputado José Milton Schaeffer. Às 19 horas do dia 18 do mês de novembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual licenciado e secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Altair Silva. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor deputado estadual coronel Mossellin. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão, Juarez Ponticelli. Excelentíssima senhora presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, Edilene Steinwandler. Excelentíssimo senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC. Antônio Plínio de Castro Silva. E senhor presidente das centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, Ceasa, Gilmar Germano, Jacobowski. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação sua e do deputado coronel Mossellin, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem aos 30 anos da EPAGRE. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado coronel Mossellin. Na sequência, o senhor presidente convidou mestres de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor José Alberto Noudin. E, em nome da EPAGRE, a senhora presidente da instituição Edilene Steinwandler. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão, Juarez Ponticelli. Na sequência, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural Altair Silva. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades, com assento à mesa, e a todos que honraram com seu comparecimento, e convocou outra sessão solene para o dia 19 de novembro, às 17 horas, em Blumenau. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Tem mais duas ainda, presidente. Ata da 5ª Sessão Solene e da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de novembro de 2021. Presidência, deputado Ivan Nats. Às 19 horas do dia 19 do mês de novembro de 2021, na cidade de Blumenau, reuniu-se a Assembleia Legislativa e Sessão Solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. O senhor secretário de Comunicação do município de Blumenau, André Espezim, neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Mário Hildebrandt. O senhor presidente da Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito, Confebras, Moacir Krambeck. E o senhor presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Via Crede, Sérgio Cadori. Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 70 anos de fundação da Via Crede Cooperativa de Crédito. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor Adelino Sassi. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome da Via Crede, o senhor presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, Sérgio Cadori. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor secretário de Comunicação do município de Blumenau, André Espezim. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades, com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para o dia 22 de novembro, às 19h. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E, por fim, a última ata. Ata da 17ª Sessão Especial da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de novembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Jair Mioto, às 19h do dia 22 do mês de novembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades, que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Jair Mioto, excelentíssimo senhor senador Jorginho Melo, excelentíssimo senhor prefeito do município de Florianópolis, Jean Loureiro, senhor subchefe da Casa Civil Juliano Batalha Chiodeli, neste ato representando o gabinete do governador do Estado de Santa Catarina, reverendíssimo missionário Narcísio Parisotto, senhor secretário-geral de Administração e Finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor Davi Rodrigues da Silva e senhora Noeli Parisotto. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação do deputado Jair Mioto, acolhido pela mesa e aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 70 anos da fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Dando continuidade à solenidade, senhor presidente, ao tecer seu pronunciamento, fez menção honrosas personalidades homenageadas e, logo após, passou os trabalhos ao senhor deputado Jair Mioto. Na sequência, houve a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor senador Jorginho Mello. Em seguida, o senhor deputado Jair Mioto, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o reverendíssimo missionário Narciso Parisotto. E, em nome da instituição, o senhor secretário-geral da Administração e Finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor Davi Rodrigues da Silva e o senhor pastor Erivelto Alisson Tavares. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Florianópolis, Jean Loureiro. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor subchefe da Casa Civil, Juliano Batalha Chiodeli. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 23 de novembro, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou aí a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, laverei a presente ata. Obrigado, deputado Alvo. Há quatro atas, é inédito, não é? Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as quatro atas por aprovadas. Eu solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Entraremos imediatamente em breves comunicações e hoje teremos o retorno do deputado Padre Pedro Baldiceira, que está escrito para que V. Exª use o primeiro tempo. E V. Exª terá dez minutos, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, ao retornar depois de 60 dias afastado da Assembleia Legislativa, eu gostaria de aproveitar esta minha manifestação para socializar um pouco das atividades que tive a oportunidade de realizar ao longo destes 60 dias em várias regiões do nosso estado de Santa Catarina. Foram muitas as reuniões, encontros, e foram muitos os municípios que tive a oportunidade de estar em contato. E nessas visitas, claro que busquei tratar dos eixos de atuação do nosso coletivo que vem fazendo no dia a dia das nossas atividades. Entre elas, nós tivemos a oportunidade, em algumas das regiões, de dialogarmos sobre recursos hídricos. Aliás, um tema altamente importante e necessário. Porque a água, este bem comum, público, nós temos que cuidar dele, porque o precisamos e o precisamos com qualidade. E nós percebemos que, ao longo destes últimos anos, os recursos hídricos estão cada vez mais sendo comprometidos pela sua qualidade e, ao mesmo tempo, também pela sua quantidade. Nós percebemos muitos rios definhando no território catarinense, muitos rios desaparecendo. Isto é altamente preocupante, porque, além da redução da quantidade dos leitos dos nossos rios, nós percebemos que a qualidade da água está totalmente comprometida. E não só a água superficial, mas a água subterânea também dos nossos aquíferos está sendo comprometida. Ou seja, pela falta do tratamento de dejetos humanos, do saneamento básico, seja pelo mau uso dos agrotóxicos, pela poluição toda. Enfim, nós temos gargalos fortes, enormes, na nossa sociedade, que temos que ter a ousadia e a coragem de fazermos os enfrentamentos. Além dos recursos hídricos, nós debatemos também, em vários lugares, as questões que envolvem o aquecimento global. E nós percebemos que, a cada ano que passa, o clima, ele é cada vez mais quente. O globo, o planeta, ele clama para que tenhamos cuidados. Cuidados estes que se fazem e se estendem na nossa relação com as matas, com a água, com a mãe terra, com o ar, que, infelizmente, diante da ganância humana, da concentração de renda, riqueza e da sua ganância, exploramos o planeta, o ambiente, o ecossistema e vamos, ao mesmo tempo, também destruindo-o. E os grandes penalizados somos nós, a começar por nós, raça de seres humanos. são um dos grandes afetados. Sem contar com outras dimensões de vida presentes na nossa sociedade, que também são afetadas por causa do aquecimento global, pela má atuação nossa como pessoas. E esse é um problema crucial. Nós debatemos agora, neste último ano, a questão da pandemia, o aquecimento global tomará conta dos grandes debates, não só do Brasil, Santa Catarina, mas do planeta. Vai ser o centro do debate a partir, não de agora, porque já vem sendo debatido há muito tempo, mas ele vai tomar conta e vai ser o grande centro desse debate todo. Uma outra questão que nós trabalhamos e trabalhamos muito diz respeito à alimentação saudável. Em muitos dos lugares das nossas reuniões, dos nossos debates, das nossas reflexões, pontuamos a necessidade profunda de nós avançarmos com políticas, com ações na produção do alimento saudável. porque todo pai, toda a mãe de família quer em sua mesa, ao alimentar seus filhos e filhas, o alimento que não contenha qualquer tipo de resíduos de agrotóxicos, quer alimento saudável. E aí nós pontuamos as questões que envolvem a agroecologia e a produção orgânica. E em preparação a isso tudo, estamos organizando o décimo seminário da agroecologia, que vai acontecer no dia 13 e 14 de maio do ano que vem, no município de Laxas. O décimo encontro estadual da agroecologia, onde será debatido essa temática toda, que envolve a produção de alimento saudável. Uma outra questão que também nos envolvemos nos nossos debates e reflexões, dizem a respeito à saúde preventiva. E aqui nós entramos no campo das práticas integrativas e complementares em saúde. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, em 2000, final de 2018, o governo no início de 2019 sancionou a lei, quando nós instituímos a política das práticas integrativas e complementares dentro do Sistema Único de Saúde, a nível de Santa Catarina. Hoje, nós temos 29 práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares, elas trabalham a pessoa como um todo, na sua totalidade. E aí está o segredo dessas práticas. Trabalha com a pessoa, trabalha a sua autoestima, as suas emoções, na sua integralidade. E nós precisamos avançar. Quando nós falamos de saúde, nós temos que avançar. O poder público não pode chegar depois que as pessoas ficam doentes. não que elas não precisem cuidar das pessoas doentes ou dos doentes. Sim, é de obrigação, tem que cuidar. Mas o papel do ente público, seja ele na esfera municipal, estadual ou da União, tem que chegar antes que as pessoas fiquem doentes. Esse é o trabalho preventivo. Essa é a missão. Essa é a responsabilidade do poder público. chegar antes, prevenir. Essa é a meta. E esse tem que ser o trabalho dos nossos entes públicos, independente da sua esfera. Então nós temos nos debruçado em cima disto, expandido, porque aqui nós temos também a presença da Universidade do Estado de Santa Catarina e da Universidade Federal da Fronteira Sul, que contribuem conosco através do Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares. E nós queremos avançar cada vez mais na capacitação, na formação. A excelência era mais um minuto, deputado. Obrigado, Berlanda, presidente. Então, nós temos, então, o Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares, que serve para capacitar, preparar, qualificar os profissionais para que possam dar andamento como política pública nos diferentes municípios do nosso Estado de Santa Catarina. E, por fim, não poderia deixar de mencionar um outro aspecto que aqui nesta Casa se instalou a Frente Parlamentar da Apicultura, que ela é coordenada, presidida pelo nosso colega Moacir Sopelsa, a qual passo a integrá-la para que nós possamos levar adiante esse trabalho extraordinário que envolve a cadeia produtiva do mel em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Próximo deputado, deputado Felipe Estevam. Vossa Excelência será dez minutos, deputado. Muito boa tarde aos telespectadores da TV Alesc, aos nobres colegas parlamentares. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o passaporte sanitário, algo tão polêmico, tão debatido, e descortinar esta face oculta, o que está escondido, o que está por detrás dessa questão do passaporte sanitário. eles mascararam com a questão da saúde pública. Não, é questão de saúde pública, deputado. É questão do sucesso da campanha de vacinação. Passaporte sanitário é apoiar o salvamento de vidas. Afinal, tantas pessoas morreram com o COVID. Então, eu quero que vocês me presenteem com alguns minutinhos para mostrar o que está por detrás dessa ação que estão implantando nos municípios e alguns estados que é o passaporte sanitário. Primeiro, ele tem um impacto profundo sobre a economia e a gente tem como referência a cidade de Gramado, que recebe milhares de turistas e 5 mil cancelamentos tiveram, agora no Natal Luz, 5 mil cancelamentos, o que impactou tremendamente a economia porque implantaram o passaporte sanitário e 5 mil pessoas cancelaram a sua ida a Gramado para assistir o Natal Luz. Isso já tem um impacto na economia. E aí, eu comecei a receber no meu gabinete eram alguns pedidos que virou uma dezena de súplicas, que virou centena e por onde eu vou pessoas estão desesperadas. Eu trago à memória o caso de uma mãe que tem um filho acidentado que está entre a vida e a morte no hospital. Ela tomou a primeira dose da vacina, ainda não tomou a segunda. Mas o hospital implantou o tal passaporte sanitário. Temos um filho que está à beira da morte, temos uma mãe desesperada que não pôde ver o filho porque simplesmente disseram, olha, você é uma cidadã de segunda classe, você não pode adentrar as portas aqui do hospital, você não tem o passaporte. E aí começou a vir pedidos de pessoas que têm comorbidade, têm uma enfermidade e o médico disse, olha, se você tomar esta vacina na composição que ela tem, você pode ter uma reação que pode te levar a óbito, pode te levar a sérias complicações, mas aí eu pego o passaporte que estão implantando no Rio de Janeiro, que as regras mudam a todo momento, cada governante faz a sua regra, que eles estão dizendo assim, para que você tenha uma cirurgia letiva, você precisa ter o passaporte, mas ela tem uma contradição, uma indicação do médico para que não tome, automaticamente ela não pode operar. E aí tem vários pontos que a gente vai olhando e vai vendo muita contradição, nós temos algumas coisas obrigatórias, IPTU, imposto de renda, serviço militar obrigatório, são coisas obrigatórias, nem por isso implanta-se um passaporte sanitário para que o indivíduo, não, tu não pagou imposto de renda, tu não declarou imposto, tu não declarou ali, tu não fez a tua obrigação com o serviço militar, não está no teu passaporte, então tu não circula. Não, Felipe, é diferente, estamos falando de uma pandemia, estamos falando de salvar vidas, do sucesso da vacinação, aí vem a contradição, porque o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a Unesco, se posicionaram bravamente, dizendo, olha, qual campanha no mundo que combateu uma doença com vacinação, precisou de passaporte sanitário? Campanhas com doenças graves que foram combatidas com vacinas, e o Brasil é referência em vacinação, os laboratórios vieram ao Brasil e fizeram parceria, porque o Brasil é um país que gosta de vacinar, o povo gosta de se imunizar, e o Brasil é referência mundial em vacinação, ou seja, a campanha de vacinação contra o Covid-19 foi sucesso na nação brasileira, e aí eu pego Florianópolis que tem 98% dos cidadãos que estão vacinados, e agora nós segregamos a população, e não é só aquele que é vacinado, porque o que que pensam alguns governantes? 80% das pessoas são a favor da vacina, o meu eleitorado, eu vou fazer uma média com o eleitorado, impõe uma medida autoritária, e você cidadão que se vacinou, se coloca debaixo deste jugo, porque eu fui, esqueci o QR Code, eu não tenho o ConnectSUS no meu celular, não comportou o aplicativo, você simplesmente não acessa lugares, você é impedido, é considerado um cidadão de segunda classe, não entre, pega na Europa, onde eles pegaram, iniciaram como um singelo passaporte, e foram alterando as regras, o que fizeram agora? Você que não tem a vacinação, é lockdown, fique em casa, e os camaradas que tem uma comorbidade, uma enfermidade, uma contraindicação médica, que não puderam se vacinar, estão presos em casas, aquele que se vacinou e por descuido, porque não é hábito, não levou ali o seu QR Code, o celular acabou a bateria, não acessa mais nada, então se não tem a ver com o sucesso da campanha, não tem a ver com saúde pública, porque é contraditório, o que tem a ver então esse passaporte? São medidas autoritárias, primeiro ponto, segundo ponto, é questão de controle social, e as pessoas estão com medo, as pessoas estão sendo enganadas, porque elas estão com medo do Covid, elas estão com medo de morrer de Covid, tem pessoas de mais idade, ou que tem complicações, ou que já foram operados, então elas se submetem a esse julgo que trata-se meramente de controle social, o Conselho Federal de Medicina falou que não é necessário, a campanha já atingiu a nível de Brasil mais de 80% da população, Felipe, mas eu vacinei, vou me expor então a quem não se vacinou, poxa, se você se vacinou, eu acredito na eficácia da vacina, eu também tive o Covid, meu corpo tem um quadro imunológico que me dá essa resistência, eu acredito na eficácia, não há o que temer, a campanha foi um sucesso, trata-se de controle social, são pontos que nos assustam, pega o Connect SUS, eles te monitoram em tempo real, o vacinado e o não vacinado perde a sua liberdade e a sua privacidade, porque toda vez que ele vai logar em um certo ponto, eles tem os dados em tempo real, aonde você está, o que fez, o que deixou de fazer, aonde tu frequenta, então se não trata do sucesso da vacina, não trata-se de COVID, estão te enganando, querem colocar um julgo e ser-se a um dos direitos mais sagrados que é a nossa liberdade, por isso, aqui na Assembleia Legislativa, eu protocolei um projeto de lei que proíbe o passaporte sanitário, amigo catarinense, não é questão de saúde pública, não é questão de vacinação, nós chegamos a dados que mostram que Santa Catarina foi sucesso na vacinação, é questão de controle social, de botar a população de joelhos e eles começam a monitorar, dizendo o que pode e o que não pode, cerceando a nossa liberdade de ir e vir, todos estão bravos com o Supremo, quando um deputado federal vai lá, se manifesta e eles prendem, e lutam por liberdade, pois os senhores estão se submetendo ao mesmo julgo, usaram a cortina de fumaça chamada saúde pública, COVID, não é questão de saúde, é mera questão de controle social, eu trago a memória 1933, quando os judeus foram submetidos às leis de Nuremberg, e aí criaram um cidadão de segunda classe, olha, veja bem, se eu não tenho o plano B, se eu tenho que ter um passaporte sanitário para circular, passaporte, olha como é sério isso, você tira quando você é estrangeiro, deputado Berlano, você vai para os Estados Unidos, tem que ter um passaporte para circular, agora imagina o manézinho da ilha, tem que ter um passaporte para ir no restaurante da bodega da esquina, para entrar num evento com um tis, pessoas com aquelas regras e essas regras vão alterando, porque cada estado tem a sua, eu tenho que ter um passaporte para andar dentro da minha nação, se eu não tenho o plano B, então eu não tenho mais controle sobre o meu corpo, os senhores pensaram na gravidade do que nós estamos nos submetendo, não é pela vacinação em Florianópolis, 98%, mas, se eu não posso mais escolher o que o governo bota dentro do meu corpo, gente, é muito sério, eu perdi o controle sobre o meu próprio corpo, o governo escolhe o que ele vai colocar dentro de mim, mas não Felipe, é o Covid, não, chegamos a níveis de quase 100%, 90%, eu não tenho mais poder sobre o meu corpo, é muito sério e as pessoas estão indo como um gado, manipulado, por uma rede Globo mentirosa, pela imprensa, que mascara a questão do Covid, das mortes, as pessoas com medo se submetem, não, eu já me vacinei, eu estou aqui, mas o mesmo, o próprio vacinado, também está debaixo desse jugo de controle social, e me lembro as leis de Nuremberg, quando os judeus, que não tinham o sangue ariano, eles pregavam a supremacia da raça ariana, e pegaram toda a população alemã, judeus que estavam ali de quarta geração, no DNA dele, dizia que ele tinha sangue de origem judeu, não tinha sangue ariano, era considerado um cidadão de segunda classe, aí os judeus começaram com algo inocente, parece o passaporte sanitário, que quando os judeus chegaram no restaurante, disseram, não, não, vocês não podem mais entrar aqui, vocês não são de raça ariana, então vocês são considerados cidadãos de segunda classe, literalmente, o que estão implantando em Santa Catarina, literalmente, o que querem implantar, senhores, eu protocolei esse projeto de lei, vou continuar lutando, pela nossa liberdade, pelo direito sagrado de ir e vir, e eu convoco o cidadão catarinense, me dá alguns segundos, senhor presidente, só para me concluir, mais um minuto, deputado, eu vou convocar cada cidadão catarinense, para lutar pela nossa liberdade, se eu não tenho o plano B, quer dizer que o governo escolhe o que ele vai querer colocar dentro do meu corpo, se eu tenho uma comorbidade, uma orientação médica a não poder me vacinar, eu vou ter os meus direitos cerceados de ir e vir, se você que se vacinou, que estará debaixo do mesmo jugo, vai entrar no restaurante, acabou a bateria do celular, o meu já está aqui uma unha de bateria, eu já não tenho mais direito a entrar ao ConectSus, não prova, eu sou cidadão de segunda classe, até que eu prove que eu sou vacinado, não há plano B, não vamos deixar cercear a nossa liberdade, você entendeu hoje, nesses singelos minutos que eu verbalizei aqui, alguns pontos que eu só arranhei a superfície, então o cidadão catarinense, não se curve ao passaporte sanitário, ele está cerceando a nossa liberdade, ele está tirando o nosso direito de ir e vir, não é questão de saúde, é questão de controle social, e nós vamos lutar bravamente para defender um direito sagrado que é a nossa liberdade. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Não havendo novos deputados inscritos, passaremos, então, agora, ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido, o primeiro bloco é PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Partido Liberal, 7 minutos e 30 segundos. Bloco PDT, PSDB, republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. bloco PP, PSB, 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Senhor presidente. Pois não, deputado Maurício. Só pela ordem aqui, eu queria registrar a presença do nosso prefeito Palma Sola, que eu vejo aqui acompanhando a sessão. Tem outros prefeitos aqui presentes, a satisfação recebê-los aqui, assim como lideranças, vereadores, prefeito de Ibiã, nos aguarda lá no gabinete para o atendimento e dizer que a gente faz muita questão de recebê-los, escutar e atender as demandas, fazer dentro do possível a destinação das emendas parlamentares que tanto ajudam os municípios do nosso Estado. Então, alegria recebê-los, sejam bem-vindos. Também desejar a todos vocês, sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Finalizando, então, o horário destinado aos partidos políticos, dessa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Obrigado.